Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje eu trouxe um vídeo que eu já trouxe aqui no canal uma vez E vocês gostaram bastante Então, como vocês deixaram muito like e gostaram bastante Eu trouxe a parte 2, só que agora com coisas muito maiores pra vocês Como que funciona esse vídeo? Eu tô aqui com um potinho que tem dois papeizinhos Um desses papeizinhos tá escrito pequeno e o outro está escrito gigante E como é que vai funcionar? A cada hora do dia, a gente vai ter dois alimentos aqui Um pequeno e um gigante Só que sempre vai ser o mesmo alimento E aí, a gente vai sortear eu e minha namorada Que inclusive tá aqui comigo nesse vídeo de novo Ela tava no primeiro e voltou agora no segundo A gente vai sortear aqui dentro quem vai ficar com alimento gigante e quem vai ficar com alimento pequeno Então, é o seguinte Você pode até querer ficar com o gigante toda hora e tal Só que pode ser que apareça uma coisa que você não gosta Aí você vai querer ficar com o pequeno, né? Não tem como saber porque que vai vir, tá galera? Só que a gente vai ficar o dia inteiro comendo desse jeito Temos o café da manhã Depois a gente vai ter o almoço Depois a gente vai ter o café da tarde Que vai ser mais ou menos um lanche, né? E depois a janta Só que o que acontece? Dessa vez, eu não sei o que vai ter pra gente Não faço a menor ideia Quem arrumou tudo foi a produção Ela escolheu tudo que vai ter nesse vídeo Então, vai ser uma surpresa até pra mim, entendeu? Basicamente é isso Mas antes, não esquece de deixar o like, galera Sério Não esquece de deixar o like Eu só trago a parte 2 dos vídeos Quando vocês deixam muito like no primeiro Então, se você quiser a parte 3 desse vídeo Deixa bastante like aqui Vou tentar trazer cada vez coisas mais gigantescas Então, já deixa o like aí, beleza? Vamos lá, vamos começar esse vídeo Agora, a gente acabou de acordar Eu acho que vocês perceberam, né? Eu tô com a cara um pouco inchada e tudo mais Vamos tomar um café da manhã? Eu acho que vale a pena a gente tomar um café da manhã Só que, produção, qual vai ser nosso café da manhã? De café da manhã, nós temos torrada Ah, essa é menor que essa? Com certeza Olha só Ah, meu Deus, amor Essa, então, é a piquititinha Olha isso, velho Parece, literalmente, uma torradinha Só que mini Eu gosto de torrada Eu gosto de pegar essa aqui Nossa, e isso aqui é o quê? É aquele requeijão que põe em cima? Uhum Nossa A gente não comeu nada ainda A gente acabou de acordar, entendeu? Então, vamos lá Você quer essa? Você quer aquela? Vamos sortear pra ver quem vai ficar com qual agora Vamos lá, então Quer sortear primeiro? Eu quero Então, sem olhar, vai Oh Oh, tá Vai, sem olhar Pegou Você vai ficar com a torrada Gigante Hum, a Mara ficou bem gigante Mostra pra gente, mostra pra gente Olha lá Torrada gigante Né, pelo visto Eu fiquei aqui com a torrada pequena Não tem muita discussão Vamos trocar aqui, ó Ai, meu Deus Vai lá Volte comer a torrada Gente, olha isso Que delícia Ai, eu amo torrada, velho A minha, gente Olha só A minha é rapidinho, ó É como se fosse uma mordida dela Só que só isso Pra mim acabou E ela ainda pôs na chá Pra mim tá muito boa Não dá só um pedaço Hum hum, não pode Ai, tudo bem Essa foi a primeira rodada Eu vejo que você vai Ah, se bem que não é grande coisa Produção, traz umas coisas mais gigantes As coisas mais, assim, grandiosas Quero grande Eu quero coisa grande Você queria que tá melhor Toma aguarde Enfim E de bebida, produção? Porque no café da manhã A gente tem que ter uma bebidinha, né? Eu vou trazer a bebida de vocês agora Ah, essa é a bebidinha? Hum hum Meu Deus Não, olha a diferença Olha isso, galera Tá, eu vou O meu já acabou Nossa, o meu é muito grande Olha isso É uma torradona grande E um copão Ai, gente, melhor café da manhã Infelizmente eu comi o pequeno Enfim Vamos agora, então Voltar na hora do almoço Beleza, galera Agora chegou a hora do almoço Ah, eu confesso que eu tô com vontade de comer Eu tô com fome, né? Porque eu comi só uma torradinha E um pouquinho de chocolatado Tá, mas enfim Vamos ver, então, qual vai ser o alimento Eu vi aqui que o prato tá bem decorado Uma decoração bonita Um prato grande Será que vai dar uma coisa grande pros dois agora? Produção Pode trazer o nosso almoço Pro almoço a gente vai ter a azeitona Uma azeitoninha Exatamente Ainda bem que é uma só E é pequena Só que eu tô pensando o seguinte Como é que você vai arrumar a azeitona gigante, produção? Não tem azeitona gigante Azeitona gigante não tem Mas tem várias azeitonas Meu Deus É, galera A gente tá começando a ficar com uma situação mais crítica De pequena, a gente vai ter uma azeitonazinha Olha, dá até pra ver ela dançando no prato E de grande, a gente vai ter um pote Lotado de azeitona Olha, elas nem mexem direito aqui, ó Porque elas estão todas apertadas De tanta azeitona que tem É muita coisa Nossa, dessa vez Tomara que você tire de novo o gigante Eu nem ligo se eu queria comer mais agora Eu agora prefiro comer essa azeitona pequena Vamos então sortear? Então vamos lá Vamos sortear Você quer sortear primeiro de novo? Quero Sem olhar, vai Ai meu Deus Oh, eu não quero o grande Tiro pequeno? Ah não, véi Não, não tô acreditando Ah, eu não vou nem sortear Eu já tirei o grande, né Porque se ela tiver o pequeno Eu vou ficar com o grande Ah, véi Vamos fazer o seguinte Dá esse prato aqui E pega esse prato aí Mano, eu não tô pensando Eu tô dando sorte nesse Ô, produção Tem uma colherzinha que eu posso Ah, véi Eu sei que vai demorar tanto Pra eu comer esse tanto de azeitona Tô até com medo Meu Deus, é muito ruim Eu não gosto dessa azeitona Mas eu tenho um potão pra comer E querendo ou não Eu tô com fome Eu vou ter que comer essa azeitona Eu tô chocada Que você tá comendo com a boca Assim, jogando as três Mas eu não sei se eu consigo Cluir alguma Só o caroço não saindo Como é ruim também? Eu tenho um pavor de azeitona Esse cheiro eu te consigo Ai Você tá com sorte Que você pegou a pequena, amor Olha o tanto que eu vou ter que comer Gente, ainda vem com caldinho Vai na fé Ai meu Deus Hum E aí galera Azeitona não é nada bom Ela tá com uma só E tá reclamando, gente Eu tô tentando comer várias Ó Hum Gente, é muito ruim Ainda bem que eu tirei o pequenininho Pra não inventar não Pois é Vamos comer minha azeitona aqui Você quer me ajudar, não? Hum hum Quero só ver Pera aí, cara Que eu tenho que tirar o calorzinho Quero só ver agora O que vai vir de café da tarde Entendeu? E qualquer coisa já vai ser melhor Do que essa azeitona gigante Últimas Amor Falta só mais essas duas aí Mentira Que tanto Acabei Sério? Ai, tem que comer, né? Acontece que você comeu só uma Eu comi, já tenho tempo Eu tô quase lá no café da tarde Pelo menos O café ela comeu uma coisa grande E agora no almoço ela comeu uma coisa pequena O café eu comi uma coisa pequena E agora eu comeu uma coisa grande Então a gente tá satisfeito É Né? Então agora eu vou voltar Só na hora que for o café da tarde Beleza, galera Seguinte Não sei se dá pra vocês verem ali Mas o sol já tá começando a se pôr Entendeu? Então agora chegou a hora do Lanche da tarde Então bora lá Qual que vai ser o alimento Que a gente vai ter que comer agora, produção? Tô curioso pra ver E tomara que se for uma coisa boa Eu tire o alimento grande Gigante Próximo lanche da tarde Vai ser Um bolinho Bolinho? Delícia Pera, mas se esse é o bolinho Cadê o bolão? Tá aqui o bolão Meu Deus do céu Isso é tudo pra pessoa que tirar o gigante? Tudo Tem que comer tudo Meu Deus do céu Eu quero bolão Agora eu quero bolão Nossa, é o meu bolo preferido Não, depois de eu ter comido a quentão de azeitona Eu mereço um bolão desse Vamos então Pegar aqui Vai, gente, então tem o primeiro Calma, não pode viver Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Mostra, olha aqui galera Pequeno Eu não vou nem precisar sortear O meu então, com certeza É o gigantesco Não posso, começou com o dedinho aqui dentro Não pode O seu é o pequeno Você sorteou E você sorteou primeiro Ou seja, não tem nem como eu ter feito nada Egoísta Alguém fala pra ela que sorteio não é escolha Ah, queria o grande É É meu bolo preferido Sinto muito, meu bem Você tá só olhando, né? Come o seu aí, ó Tira o olho do meu Deixa eu me dar um pedacinho Nossa E é bolo de cenoura com chocolate Galera, olha Quase que saiu Meu Deus do céu Eu ia perder mais chocolate Você tá rindo? Você tá rindo? Credo que horror Olha ela Próximo que comer não é só esse Esse bolinho aqui também é muito gostoso Eu levava ele de lanche pra escola Então vai, toma seu lanche Enquanto eu como meu café da alga Ele tem cobertura dentro, recheio Olha que delícia Só é pequeno Realmente esse é muito bom Mas tudo bem O meu também tá gostoso Ó, não pode desperdiçar não Tem que comer tudo Beleza, galera Dessa vez a gente tá pronto pra comer a janta Entendeu? Já passou aí o dia inteiro Já comemos o café da manhã Já comemos o almoço Já tomamos o café da tarde Que foi aquele bolo maravilhoso Eu comi um bolinho Só que o seu é bem gostoso também Viu? Com aquele recheio por dentro O meu não tinha recheio por dentro Não, só por cima Dessa vez chegou a hora da janta É a última refeição do dia Eu tô pronto pra comer Eu tomei até um banho já Vamos então comer a janta Produção O que você preparou pra gente jantar? A nossa janta de hoje vai ser Tcharam! Oh, meu Deus Olha isso Batatinha, chips, salgadinho Mano, olha o tamanho desse saco Esse aqui eu imagino que seja o gigante Porque não tá cabendo nem no meu colo aqui Esse é o gigante Meu Deus do céu E o meu? Não, calma aí A gente ainda vai sortear Agora vamos pegar o pequeno Esse é o pequenininho Olha a diferença, galera Olha a diferença Pequeno, gigante Quero ver quem que vai comentar Comer isso aqui tudo agora na janta Então vamos deixar aqui assim E vamos sortear Pra ver quem que vai ficar com foto Então, amor Feche os olhos E pode sortear o seu Você ficou com... Ah, não, velho Gigante Ah, não tô acreditando Ela saiu com gigante, galera Mas é que mais que justo Se eu comer um bolo Eu fico com vontade Daquele bolo Eu amo o bolo Ai, meu Deus Tudo bem Eu fiquei então com o pequeno Vamos abrir, né Ai, vamos lá, né Nossa, eu amo saudade Pena que o meu vai acabar rapidinho, né O meu, ela tem comida pra uma semana Mas vai ter que comer seu e tudo Ô produção Tem nada pra gente tomar junto, não? Temos Com certeza Toma Oh, isso é refrigerante? Refrigerante Meu Deus Mas essa garrafinha é pequena Você pegou o pequeno Essa garrafinha é pequena Ah, ela pegou a menor garrafinha de todos Pra ser o pequeno Ih, o meu Vamos lá Meu O seu Deus Peraí, mas isso aí é tudo pra ela? Tudo pra ela Tem que tomar tudo Não, mas isso aqui dá pra cinco pessoas comerem Não posso fazer nada Ela pegou o gigante Arrependi É? Agora vai lá, fi Vai comer o ano inteiro Ficar comendo isso aí, ó Eu queria pelo menos maior do que o que eu tirei Porque os meus tão bem pequenos Quero ver como é que você vai tomar esse galão de refrigerante É do tamanho dela É do seu tamanho Meu Deus Meu Deus do céu Amor Que isso? Olha, não fez nem... Nem mexeu a garrafa Nem fez diferença na garrafa Olha o gole do meu O que que acontece? Ah, já acabou Enfim, galera Vamos comer aqui Daqui a pouco a gente volta, né? Galera Tô no meu último Último Doritos Já coca, já acabou Olha isso Ela não chegou nem na metade ainda E ela tá tomando pra caramba Nossa E olha meu Doritos Eu como e você que não acaba Não aguenta Eu tô passando mal Eu quero só ver como é que ela vai conseguir tomar isso tudo Tomar isso tudo e comer isso tudo ainda Mas Isabel, então meu, acabou Acabou? Acabou, acabou tudo Uai Então a gente vai ter que fazer um novo sorteio Por quê? Porque a gente tem a sobremesa Vocês pensaram que tinha acabado? Mentira Tem sobremesa depois da janta? Tem sobremesa É amor, eu quero ver como é que você vai aguentar isso aí Mas é a sobremesa, tá? Eu posso comer aos poucos, não é assim? É, você vai ter que comer aos poucos Mas você vai ter que comer tudo primeiro pra sobremesa Por isso que a gente vai sortear de novo Então Porque seria maldade Vou esperar então ela acabar Pode comer aí Quando ela acabar A gente volta pra sortear a sobremesa Acabei Acabou? Du, demorou, viu? Ô, mas peraí O que você é de coca aqui? Ô, Proto, você não pode deixar não Eu tô muito cheio Tem que tomar tudo Eu vou explodir Vai Meu Deus do céu Acabou, tem que ser aos poucos Senão não der Meu Deus do céu Acabei Eu nunca vi alguém comer tanta coisa assim Mas se bem que ela tava com a barriga totalmente vazia, né? Ela só tinha comido um bolinho E só tinha comido mesmo no almoço E foi uma azeitona Depois você comeu só um bolinho Tá, agora, produção O que que vai ser a sobremesa? Eu tô até com medo Só um minutinho que eu já vou pegar Eu preciso das duas mãos Ai, meu Deus Agora, primeira coisa é isso daqui O chocolatinho Gostei? Esse eu imagino que seja o pequeno, né, produção? Exatamente Pode pegar Atrás do grande aí Pra não ser aquelas barras de chocolate normal, sabe? Só que inteira Tipo, a gente vai ter que comer Que que é isso? Mentira Essa é a barra Calma aí Que tá até difícil de segurar, velho Ela é extremamente pesada Produção, sério? Velíssimo Isso é tudo chocolate? Tudo chocolate Você aí tá mordendo pra você ver? Não, calma aí Vai que a minha amada namorada Tirar o grande Eu não quero babujar com minha barra aqui Vamos tirar lá, então E dessa vez, amor Deixa eu começar Tirando, sorteando Pode Eu tô chocada que a mão é com o prato Olha aqui, minha mão Dá Quatro mãos É Tirei Vamos ver o que eu tirei aqui Gigante, galera Gigante Amor, eu tô feliz Eu vou comemorar, sabe o que? Eu tô assim sem Você não ia nem aguentar, né? Não ia Eu ia ter que ficar comendo até uma hora do manhã Então, vamos Já trocar? Me dá o gigante É, você vai ficar só com esse chocolatinho aí Mas eu acho que é o que cabe no seu estômago agora Vamos então ver se dá pra morder isso aqui mesmo Vamos lá A produção tá meio duro, né? Ai, desculpa Eu deixei na geladeira Tá meio difícil de morder isso aqui Olha só O extrato que o meu dente fez Só que é uma grossura que é o chocolate Ó Mano, não fez nem diferença na barra inteira Quer saber? É chocolate E eu, mano Vou comer mesmo Agora eu vou comer o meu Esse aqui deve estar muito gostoso Eu confesso que esse aí é muito gostoso também O amendoim é bom, tá? É, o seu tem amendoim, né? O meu é só barra de chocolate Só chocolate ao leite Mas tudo bem que é gostoso também Acabei O meu fez nem diferença ainda Enfim, agora eu tenho que ficar comendo isso aqui, né? Mas eu tô com bastante espaço na barriga E isso aqui tá bem gostoso Então daqui a pouco eu volto com vocês Uai, Brenner Não tá comendo não? Não tô conseguindo Sério, é muito chocolate, Isabela Eu tô achando que eu vou desistir Você tá brincando? Vou desistir? Não Vou desistir, não cabe na minha barriga Realmente é um chocolatão Mas eu não tô aguentando Vou ter que desistir? Que bom Tem coisa que realmente é gigante demais Não tem como a gente colocar isso tudo na barriga Então, Brenner ou não O chocolate é meu Eu posso continuar comendo durante o dia A semana, né? Então é meu ainda E só meu Só eu posso comer Mas você vai dividir essa barra comigo Não, não, não Vai Quem tirou a grande foi eu A barra é minha Estamos combinados assim Egoísta Enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desculpa se a gente não conseguiu comer isso tudo É porque é muita coisa É praticamente É humanamente impossível comer isso tudo, tá? Enfim Mas eu vou comer ainda Só durante o dia Se você gostou do vídeo Deixa o like Essa já é a parte 2 De um vídeo que vocês gostaram muito Se vocês quiserem uma parte 3 Com outros alimentos gigantescos Deixa bastante like nesse vídeo Para que vocês gostaram, demorou? Tô solucionando Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Porque temos vídeo todos os dias aqui para vocês, demorou? E também, galera Me segue no Instagram Tá aparecendo aí embaixo para vocês Eu posto muita coisa diferente E muita coisa legal lá Que só consegue acompanhar quem já me segue Então me segue no Instagram Para você não perder nenhum conteúdo Que eu posto, demorou? Então é isso Muito obrigado, amor Por participar desse vídeo comigo Um beijo E tchau 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 Tchau